O câncer é o mal que não espera. Os pacientes que necessitam de serviços oncológicos não dispõem do tempo dos outros pacientes. Por isso, o Partido da República está comprometido na luta pela construção do Hospital do Câncer em Sergipe. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Câncer e o PR convida você a entrar também nesta luta pela vida.